Olá, todo mundo! Me contem, falem aí se eu tô ao vivo, que eu quero saber. Estou ao vivo, gente? Porque eu não sei se eu tô ao vivo, se eu não tô ao vivo. Então falem aí, sim, teacher, você tá ao vivo ou não, você não tá ao vivo? Deixa eu clicar aqui no link. Tá ao vivo sim, pronto, a Emily Marinho tá falando, a galera tá falando, pode ter um delay, tá? Olha que demais que vocês estão vendo, ó, sim, tá ao vivo. Então beleza, bom saber que eu tô ao vivo. A Rubênia falou que eu tô ao vivo. Gente, olha que demais esse novo esquema que a gente tem de lives, que eu consigo colocar o comentário de vocês, eu consigo mostrar, olha que incrível. Tô super feliz, vocês conseguem ver meu nomezinho, enfim, eu tô super empolgada pra ver como é que vai ser desse jeito, vocês já estão curtindo, né? Bom, gente, já quero começar falando que hoje vai ser sensacional, tá? Cada live, uma é mais sensacional que a outra, a gente sempre se esforça pra realmente entregar o melhor conteúdo. E pra você que tá chegando agora, aqui a gente tem uma família de gêmeos e gêmeas, tá bom? Uma família de gêmeos e gêmeas. E esses gêmeos e gêmeas são firmes e fortes, sempre juntos, no objetivo de aprender a falar inglês de uma vez por todas, porque aqui a gente acredita na hashtag vou ser fluente. Tô escrevendo aqui pra mostrar pra vocês. Hashtag vou ser fluente. Então, assim, você é muito bem-vindo, se você tá chegando pela primeira vez, já coloca aí no chat se você é um hashtag gêmeo ou gêmea, ou então se você é um novato, pra gente já saber, tá? Quero saber se você é novato, se já é gêmeo, já é gêmea, já vai contando de onde você é. E também não se esquece de já deixar o like, tá bom? Deixa eu já colocar aqui, ó. Dê o like e compartilhe. Coloca a hashtag compartilhei pra eu saber que você já compartilhou, que enfim, você tá aí comigo firme e forte. Ai, gente, tô super empolgada com esse novo esquema aqui, mega moderno. Olha aqui, ó, a Paula Dias, hashtag vou ser fluente. Daniele, sou gêmea novata, ó, vindo do desafio de estravesse ao inglês. Olha a Ana, aluna nova da turma. Ai, gente, que demais. Não, a Luana, gêmea raiz. Ó, a Liz, uma gêmea. Tô adorando, gente. Hoje a live é super interessante, a gente vai falar um pouquinho sobre música. E a música de hoje é uma música que eu gosto muito, é dos Beatles. Tem uma letra bem legal, dá pra aprender bastante coisa com ela. Então a gente vai aprender expressão, vai rever tempo verbal com essa música. E vai, claro, aprender muito vocabulário e também se divertir demais. A música de hoje é Something. Something dos Beatles. Tá bom? Deixa eu escrever aqui pra vocês, pra vocês verem. Something dos Beatles. Essa daqui é a nossa música de hoje e eu tô super empolgada pra conseguir compartilhar com vocês. Gente, olha, a gente já tá com 238 pessoas. Vamos tentar fazer de tudo pra chegar aos 300, tá? Pra gente ficar firme e forte. Deixa eu ver, quem que é que eu mostre aqui? Ó, a Verônica de England, vindo da Inglaterra. Nandinha, primeiro aulão ao vivo, que demais. Bom, gente, então bora lá começar, tá? Eu e a Verônica gravamos um vídeo chamando a galera. Olha só, are you be? Sim, eu só vi, gente, pra quem quer saber. Já acompanhava o canal e agora eu sou a aula do curso. Amo essa música. Ai, maravilha. Então, pra quem quer saber, hoje a música é Something dos Beatles. E é aquela música. Something in the way she moves. Attracts me like no other lover. Eu vou tentar mostrar um trechinho pra vocês. Só que vocês sabem, né, que não dá pra mostrar muito trecho no YouTube. Porque o YouTube, ele bloqueia a gente se a gente ficar mostrando. Mesmo que a gente fale que não tem direito de copyright. Então, assim, é complicado. Mas eu vou tentar mostrar pra vocês, pra quem não sabe, nunca escutou. É uma música super gostosa. Tem uma letra linda. E é muito boa pra aprender tempo verbal com essa música, tá? Então a gente vai estudar ela agora. Eu só vou mostrar um trechinho antes pra quem não conhece ainda. Ok? Tô vendo os comentários todos. Essa nova ferramenta tá demais. A Verônica achou. Eu adorei. Gente, a gente sempre busca trazer o melhor pra vocês, né? Ó, vamos lá. Olhem a música. Vou clicar a legenda. Só escuta. Só pra entender qual que é a letra. Enfim, essa música, gente, que a gente vai estudar. É uma música super legal, tá? E agora, vamos lá ver se eu vou saber mexer nessa ferramenta nova. Meu Deus, olha a Flávia. Meu coração, quero muito aprender. E, ó, a Luana fez um comentário bem legal. Por ser uma música mais lenta, dá pra aprender mais. Por quê? Porque é uma música que vai bem devagarzinho. A pronúncia é bem clara. E justamente por isso é uma ótima música, tá? Só até uma dica pra você que quer começar também, ter treinos extras de inglês com música. Pegue músicas mais lentas, tá? É bem mais fácil de estudar com elas. Ó, a Luana tá perguntando o nome da música. Vou deixar aqui pra quem não viu ainda. Something dos Beatles, tá bom? Gente, agora eu vou compartilhar a minha tela com vocês. Prontinho. E aqui a gente vai ter basicamente a nossa lozinha. A gente vai ter a nossa tela. Na verdade, a lozinha é esse verdinho, esse azulzinho que tá aí embaixo. De um lado, a gente tem a letra em inglês. E do outro, a letra em português. E a gente vai analisando frase por frase. O objetivo aqui é a gente focar em vocabulário, pronúncia, expressões. Em especial, tempos verbais também, tá? Que dá pra ver bastante tempo verbal legal com essa música. Então, ele começa com aquele trechinho. Something in the way she moves. Que é esse daqui. E vou selecionar pra você, pra você ver também aqui na lozinha. Something in the way she moves. Então, esse something é o quê? Alguma coisa. Something. Alguma coisa. In the way. Way em inglês. Essa palavrinha aqui em inglês. Way. Pode ser caminho, mas também pode ser jeito. Então, por exemplo, se eu te falo. This is the way. Você pode entender, por exemplo, num contexto de estrada. Esse é o caminho. Esse é o caminho que a gente tem que seguir. Mas também num contexto que você estiver falando. Por exemplo, do jeito que alguém se mexe. Ou do jeito que alguém dança. Ou do jeito que alguém age. Você pode falar way. Então, something. É o alguma coisa. Alguma coisa. No jeito que ela anda. Esse moves, na verdade, é que ela se mexe. Mas dá um entender que se mexer é no jeito de, tipo assim, do balancear do andar. Então, something in the way she moves. Então, alguma coisa no jeito que ela se mexe. No jeito que ela anda. E ele vai falar que alguma coisa nesse jeito dela vai atrair ele, né? É basicamente uma declaração de amor, tá? Essa música. E, tipo assim, tem alguma coisa nessa pessoa que me faz amar essa pessoa. Nem eu consigo descrever direitinho o que é isso. Enfim. Então, é muito romântico. Eu adoro essa música por isso. Então, ele fala. Something in the way she moves. Um detalhe bem importante. Quando a gente fala de verbos. Por exemplo, esse move. Que é esse mover. Conjugados para o he, para o she, para o weed. São esses pronomes aqui, ó. No caso, o she. A gente coloca um s no final. Eu não falo something in the way she moves. Eu falo something in the way she moves. Então, something in the way she moves. Então, alguma coisa no jeito que ela se mexe. Attracts me like no other lover. Attracts me. É o me atrai. Attracts me. Me atrai like no other. Esse like no other é uma super expressão legal para você. Deixa eu até mostrar aqui. Já trocamos aqui. Esse attracts me. Me atrai. Oh, he attracts me. Nossa, ele me atrai. O jeito que ela se mexe no caso da música. Attracts me. Me atrai like no other. Isso é uma expressão legal. Oh, you make me feel like no other one. Deixa eu escrever aqui. You make me feel like no other. Deixa eu escrever aqui só essa frase. Like no other. Esse like no other é como nenhum outro. Nossa, você me faz sentir como nenhum outro me faz sentir. Então, you make me feel like no other lover. Lover em inglês é amante. Mas também é um amor, tá? Nossa, he is my lover. Ele é o meu amor. Ele é o meu companheiro. Meu parceiro. Mas também pode ser amante, tá? Então, alguma coisa no jeito que ela anda me atrai como nenhuma outra amante. Como nenhuma outra pessoa que eu já amei. Ou seja, essa é a pessoa que mais me atrai de todas. Então, olha só. Tá vendo? Something in the way she moves. Attracts me like no other lover. Esse attracts me. Às vezes as pessoas têm dificuldade de pronunciar. Mas é bem simples. Você fala em dois tempos. Attracts me. Você praticamente junta as pronúncias. Attracts me. Então, alguma coisa no jeito que ela se move me atrai como nenhum outro amante me atrai. Como nenhuma outra pessoa que eu já gostei me atrai. Olha o que é legal de você pegar aqui nesse trechinho, ó. Something, que é o alguma coisa. Então, something. I'm trying to think about something. Eu tô tentando pensar em alguma coisa. I'm trying to think about something. Deixa eu escrever essa frase. I'm trying to think about something. Eu tô tentando pensar em alguma coisa. Então, esse something é alguma coisa que você pode pensar. Way, que é essa coisa do jeito. But this is my way. I'm gonna do things my way. I'm gonna do things my way. Eu vou fazer as coisas do meu jeito. I'm gonna do things my way. Deixa eu mostrar. Então, a outra coisa legal de vocabulário, que é essa coisa do way, do jeito. A coisinha da gramática, que é você não esqueceu essa depois de he, she, it. Tá nos verbos. E aqui, esse like no other. Como nenhum outro. You make me feel like no other. Você me faz me sentir como nenhuma outra pessoa me faz. E aí, ele fala something in the way she rules me. Então, esse something, de novo. Alguma coisa. In the way, no jeito. E aí, ele fala. No jeito dela, né. Me encanta. Esse rules me. É me encanta. Tá bom? Então, alguma coisa, no jeito dela, me encanta. Olha só esse primeiro trechinho, como é que fica, então. Canta aí comigo. Something in the way she moves. Alguma coisa no jeito que ela se mexe. Attracts me like no other lover. Me atrai como nenhuma outra mãe. Something in the way she rules me. Alguma coisa no jeito que ela me encanta. Beleza? Então, alguma coisa no jeito que ela se mexe. Me atrai como nenhuma outra me atrai. Alguma coisa no jeito que ela me encanta. Me atrai como nenhuma outra atrai. Quem tá curtindo? Deixa eu ver os comentários aqui. Ó. Luz, eu não conhecia. Olha só. A Vanessa falando. Olha. Não conheço os Beatles. Vai conhecer. Ó. Vou mandar pro meu marido. Pra ele se declarar pra mim. Com uma ajuda. Ó. A Vanessa tá certa. Desativa os comentários. Não tem como desativar aqui no YouTube. E é tão legal a gente ter esses comentários interagindo. Ó o Richard. Essa música é boa pra se declarar pra mim. Não é verdade? É super boa. Ó. Aqui ó. A Verônica falou que se você quiser é só clicar no X logo em cima. Porque o chat é do próprio YouTube, tá? Então eu não consigo tirar os comentários, gente. Beleza? E aqui é a Bi. Beleza? Olha a Ana colocando aí. O Rich e o It. Eles gostam de um S. É bem isso. Por isso que a gente tem um S ali no Moves, né? Ó o S aqui. Grifei na lousa pra vocês verem. Vocês estão curtindo, gente? Esses novos recursos? Amei esse quadro atrás de você, Bi. Que bom. Gente, deixa eu contar pra vocês. Eu tô aqui na casa dos sogros da Gi. Porque eu tava na casa da minha sogra, que é tudo no mesmo condomínio. E a internet tava horrível. Então assim, é complicado, né? Ó a Juliana já tava com saudade dos aulões. Que legal. Bom, então vamos continuar. Vocês já viram esse começo, né? A gente conseguiu aprender vocabulário. Expressões legais como o way, que é o jeito. O like no other. O woo, que é vocabulário também. Woos me, né? Que me encanta. E também o S no final dos verbos pra recheat. Então já vai anotando tudo isso. Porque ó, num tranchinho com três linhas, a gente viu mais de três vocabulários. Viu dica de gramática. A gente viu expressão. Então assim, só não aprende quem não quer, tá? Então vai vendo tudo. Ó, cheia de novas palavras. É isso mesmo. Manda um oi pra mim. Tô te mandando. Beleza? Oh, she rules me. Ai, ela me encanta. He rules me. This house rules me. Então, essas são as frases que pediram com o us me, beleza? Então vamos lá. Vamos continuar. Aí vai pra próxima frase, que é... Então ó, esse I don't want to é uma expressão super útil, gente. Uma estrutura super útil. Que é basicamente o eu não quero. I don't want to eat. Eu não quero comer. I don't want to study. Eu não quero estudar. I don't want to work. Eu não quero trabalhar. I don't want to exercise. Eu não quero me exercitar. Ou aqui no caso, I don't want to live. Esse live é o sair, o deixar. Por exemplo, se eu te falo, don't leave me. Não me deixe, não me abandone. Então eu não quero abandonar ela. Esse her é o ela. I don't want to leave her now. Eu não quero abandonar ela agora. O now é agora, ok? Agora um detalhe importante. Teacher, por que se eu tô falando, eu não quero abandonar ela agora? Eu falo, I don't want to leave her now. Por que que eu não falo, I don't want to leave she now? Por que que ao invés de falar o she, eu falo her? Por que? Se eu tô falando ela, eu não quero abandonar ela. Bom, tem uma coisinha em inglês que a gente chama de pronome sujeito e pronome objeto. Quando um pronome, ele vem antes do verbo, esse pronome, ele assume a forma de sujeito. Olha essa frase. She likes me. Percebe que like é o verbo da frase, é o gostar. E o she, que é ela, tá vindo antes. Então ele tá assumindo aquela forma de pronome sujeito, que é aquele pronome que você conhece. I, you, he, she, it. Aquele popularzão que todo mundo já ouviu falar. Esse é o pronome sujeito. Então sempre quando um pronome, ele vem antes do verbo da frase, ele assume essa forma de pronome sujeito. Agora, quando um pronome, ele vem depois do verbo da frase, ele fica se sentindo meio assim, ó, em segundo plano, ele não fica muito feliz já que ele tá vindo depois do verbo. Então ele assume uma forma diferente, que a gente chama de pronome objeto. E pra cada pronome sujeito, tem um pronome objeto respectivo. No caso, o pronome objeto pro sujeito, pro pronome sujeito she, é her. Pensa nessa frase, ó, o verbo é leave. I don't want, eu não quero, to leave her. Eu não quero abandonar ela. Perceba que antes desse verbo, tem esse pronome aqui, I, que tá vindo antes do verbo, então ele fica na forma popularzona mesmo, que é a forma de sujeito, que todo mundo conhece. I, you, he, she, it. Mas esse pronome aqui, ela, tá vindo depois do verbo. Ele tá no segundo plano. Ele ficou irritado, não gostou que ficou em segundo plano. Então ele decidiu mudar de forma. Ficou her. Her nada mais é do que a forma de objeto do pronome she. E basicamente, eu vou colocar aqui pra vocês rapidinho, como é que a gente consegue, ó, vou digitar aqui. Basicamente, o she vira her. É o que eu falei, ó, vou colocar na luzinha pra vocês. Ih, o she vira her. O I vira me. Enfim, a gente vai aprender aos poucos. Eu não preciso falar todos aqui agora pra vocês. Mas só entenda isso, tá? O pronome, ele ficou irritado porque ele tá vindo depois do verbo. Então, ao invés de ele ficar na forma comum, que é a forma she, ele quer, de algum jeito, se modificar pra chamar atenção. Então ele ainda fica na forma de her. I don't wanna leave her now. Eu não quero abandonar ela agora. I don't wanna leave her now. You know. You é você. Know. É saber, mas também é conhecer. Aqui no caso, é saber, tá? Então, você sabe o quê? I believe, que eu acredito. And how. Esse how é a ideia de quanto. Então, você sabe que eu acredito e quanto. Olha só. Eu não quero deixá-la. Eu não quero abandoná-la agora. Eu não quero deixar ela, abandonar ela agora. Você sabe que eu acredito e quanto. Ou seja, você sabe que eu acredito nesse amor, né? Vocês têm que entender que a gente tá falando de uma música. Então, numa música, nem sempre tudo é dito com muita clareza. Você vai entendendo aí a ideia subliminar. Tipo assim, você acredita no quê? Deve ser nesse amor aí que ele tá descrevendo. Nessa sensação de que ela o faz sentir de um jeito que nenhuma outra pessoa faz sentir, né? Então, a gente vai entendendo. Então, ó. I don't wanna leave her now. Vou colocar aqui em inglês na tela. Pra vocês verem. I don't wanna leave her now. Eu não quero deixá-la agora. E eu falei dessa estrutura aí fixa. Do I don't want to. Lembra, I don't want to exercise. Não quero me exercitar. Não quero trabalhar. Work. E por aí vai. You know, I believe. Você sabe que eu acredito. And how. E quanto eu acredito. Ou seja, você poderia até reduzir isso falando. Você sabe o quanto eu acredito. Nesse amor, enfim. Nesse relacionamento. Olha só. Vamos escutar cantando esse trecho? Ó. Agora, ó. I don't wanna leave her now. You know I believe in how. Eu acho a parte antes. Enfim. Então, I don't wanna leave her now. You know I believe in how. Então, até agora a gente falou. Olha, alguma coisa no jeito em que ela anda. Me atrai como nenhuma outra amante. Nenhum outro amor. Alguma coisa no jeito dela me encanta. Eu não quero deixá-la agora. Você sabe que eu acredito, né? Nesse amor. E quanto eu acredito. Então, ó. Percebe? Então, olha só que legal. O objetivo é que no final dessa aula. Você consiga cantar essa música inteira comigo. Gente, eu quase quis trazer o violão. Pra tocar junto com vocês. Só que eu fiquei meio constrangida, né? Que eu estou num ambiente que não é o meu ambiente. E eu falei. Ai, é melhor eu me controlar. Vamos ver como é que estão os comentários. Quem já conhecia esse I don't want to. Quem sabia desse do believe. Que é acreditar. Você sabe o quanto eu acredito. Believe é acreditar. Know é saber. I know you. Eu conheço você. Ou então. I know this song. Eu conheço essa música. Ou I know this subject. Eu sei essa matéria. Ok? Ai, be maravilhosa como sempre. Narre dessa maravilhosa. Sim, eu toco violão. Gente, quem quiser na próxima aula de inglês com música. Eu trago violão, gente. Mas eu morro de vergonha. Sério. Eu tenho um constrangimento. Pelo amor de Deus. Eu morro de vergonha. Já vou nem me gravar. Eu vou cantando esses dias escondida. E eu fiquei. Meu Deus. Porque eu gosto de tocar, né? Cantar é uma coisa que você tem que fazer junto no canto. Mas assim. Enfim. Ó. Perguntaram desse how. Ó. Esse how. Quando a gente fala. How are you? Como está você? O how, ele pode ser como. Mas ele pode ser quanto também. Por exemplo. How much. Quanto dinheiro. Quanto custa. Tá bom? Então nesse contexto é o quanto. Você sabe que eu acredito e quanto eu acredito. Ok? Ai, tá muito legal. O que significa like no other. Lembra que eu falei lá como nenhum outro. Like no other. You know me like no other. Você me conhece como nenhum outro. Beleza? Cara, queria falar com ela. Você tá falando comigo. Vem com violão sim. Bota pra jogo. Pois é. Eu mando todo mundo botar o inglês pra jogo. Tem que botar o violão pro jogo. Melhor momento da minha noite. Eu também mais toco que canto. É a gente. No grupo aí. Ai, ai. Então vamos continuar, gente. Vamos firmes e fortes. Coloca aí hashtag. Vou ficar. Se você vai ficar até o final. E hashtag. Ostra Feliz Não Faz Pérola. Tá? Quem conhece essa hashtag? É de um livro que eu amo. Do Rubem Alves. E ele é um educador. Que na verdade já morreu, né? O Rubem Alves. E ele fala muito sobre educação. Sobre processo de aprendizagem. E ele fala que em qualquer coisa na vida. Se a gente não tiver uma areia incomodando. A gente não produz algo lindo. Como a ossa. Que incomoda ali a areia. E algo lindo é produzido. Então, gente. Pode ser que você tenha um pouquinho de dificuldade. Que dá aquela coceirinha. Aquele incômodo. Não tô entendendo tudo tão bem. Sou muito iniciante. Calma, tá? O objetivo não é que você entenda tudo. É que você entenda o máximo possível, tá? Se você entender duas palavras. Mas esse foi o máximo que você conseguiu fazer. O máximo que você conseguiu se dedicar. Tá ótimo, tá? Para de achar que uma aula bem sucedida. É uma aula que você sai tendo entendido tudo. Que nem essas aulas de inglês com música. Com séries. O objetivo é que você realmente faça o seu máximo. Eu não acredito que a Verônica falou que fez uma ostra. Olha, beijão. Diretamente do interior de Pernambuco. A Verônica falou que fez uma ostra de figurinha. Meu Deus. Fiz uma figurinha com uma ostra. Maravilhosa. E é isso aí. Hashtag vou ficar até o final. Hashtag ostra feliz não faz pérola. Agora vamos continuar aqui para essa outra parte. Que fala somewhere in her smile she knows. Deixa eu colocar. Prontinho. Então a gente continua aqui para essa parte. Somewhere in her smile she knows. Então something a gente tinha visto que é alguma coisa. Somewhere é algum lugar ou em algum lugar. Você percebe que sempre esse some, ele traz a ideia de algum. Something, alguma coisa. Someone, alguém. Somewhere, algum lugar. Então algum lugar, em algum lugar. In her smile. No sorriso dela. In her smile. Então em algum lugar do sorriso dela. She knows. Ela sabe. Ela sabe. Então em algum lugar do sorriso dela. Ela sabe. Então em algum lugar em seu sorriso. Ela sabe. That I don't need no other lover. Lembra do I don't want. Que é eu não quero. Agora a nossa frase não é I don't want. É I don't need. Então em algum lugar no sorriso dela. Ela sabe. Que eu não preciso. I don't need. I don't need to study. Eu não preciso estudar aqui. Mentira né. I don't need to exercise. Eu não preciso me exercitar. I don't need to work. Eu não preciso trabalhar. Imagina só. Alguém que não precisa trabalhar. Então que eu não preciso. No other lover. Então that I don't need. No other lover. Então em algum lugar no sorriso dela. Quando ela dá aquele sorriso. Ela sabe. Que eu não preciso de nenhum outro amor. Que ela já é tudo que eu preciso. Mas esse no. Ele enfatiza. Que eu não preciso de nenhum outro amor. That I don't need. No other lover. Do mesmo jeito que você pode falar. Ah eu não preciso de outro amor. E também você pode falar. Eu não preciso de nenhum outro amor. Esse no. Ele está trazendo uma ênfase. Assim como o nosso nenhum. Traia uma ênfase ainda maior para essa negativa. Então em algum lugar do sorriso dela. Ela sabe. Que eu não preciso de nenhum outro amor. Somewhere in her smile. She knows. That I don't need. No other lover. I don't need. No help. Eu não preciso de nenhuma ajuda. I don't need. No. No money. Eu não preciso de nenhum dinheiro. I don't need. No other lover. Eu não preciso de nenhum outro amor. Então somewhere in her smile. E vai tentando ir em casa falando comigo. Quando eu falo devagar. É muito legal que você faça um exercício chamado shadowing. Que é você escutar o que eu falo. E repetir. Beleza. Então em algum lugar no sorriso dela. Ela sabe. That I don't need. Esse that. É o que. Então ela sabe que. I don't need. Eu não preciso. Lembra a diferença do I don't want. Que é eu não quero. O I don't need. É o não preciso. No other lover. De nenhum outro amor. Something. De novo. Lembra o some. Quem lembra? O que o some traz a ideia? Sempre de algum. Né? Something. Alguma coisa. Somewhere. Algum lugar. Então. Deixa eu só ver aqui. Então. Something. Alguma coisa. Então. Alguma coisa. No estilo dela. In her style. That shows me. Alguma coisa. No estilo dela. Que me. 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 Mostra. Olha só. Em algum lugar. Olha aqui. Compara o português. Só o inglês. Tá? Tem um em cima e embaixo. Tem um aqui. Um azulzinho. Que vocês estão vendo. Então. Somewhere in her smile. She knows. Em algum lugar. Em seu sorriso. Ela sabe. Que eu não preciso. De nenhum outro amor. Algo no seu estilo. Me mostra. Então. O jeito que essa pessoa. Tá agindo. O sorriso dela. Tá mostrando. Que ela sabe. Que tem ó. Esse cara na palma da mão dela. Que ela sabe. Que ele não precisa. De nenhum outro amor. Que ela mexe com ele. Igualzinho. Ele falou lá em cima. Que ela mexe com ele. Então. Ela sabe disso. Ela sabe o poder que ela tem nas mãos. Então. Vamos escutar esse trecho. Vamos escutar até agora. Tudo que a gente viu. Oh. Então. Vamos escutar. Legenda Adriana Zanotto Bem mais fácil de entender como é uma letra lenta O que vocês estão achando? Até agora a gente viu É uma declaração de amor, gente É uma carta linda de amor Ele mostrando que assim, ele sabe Que algo nela mexe com ele E que ela sabe que ela tem esse poder Sobre ele. Aí ele vai lá e repete Aquilo lá que a gente já tinha falado em cima I don't wanna leave her now Eu não quero abandonar ela agora You know I believe and how Você sabe que eu acredito e o quanto Eu acredito nesse amor, né? De novo Lembra aquela história que é uma música Que a gente tem que ir entendendo Então repete, né? Ele vai falar de novo I don't wanna leave her now You know I believe and how You saw? Então até agora ele tá falando isso O jeito que você se mexe, enfim Ela sabe que ela tem esse poder E aí ele muda um pouquinho a letra E ele fala You're asking me when my love grow I don't know I don't know Me empolgo Calma, vamos lá Parte por parte Primeiro, por que eu coloquei isso aqui em azul, gente? Quem aí sabe me dizer que tempo verbal é esse? Que tempo verbal é esse? Que a gente usa o verbo be Mais um ing, hein? E pra que a gente usa esse tempo verbal? Quem é que sabe me dizer? Eu quero escutar Vamos dar uma olhadinha no chat Pra gente conseguir analisar essa parte E aprender com isso Bi, ele fala wanna, certo? Sim, ele fala wanna Wanna nada mais é do que a contração Ou seja, a forma juntinha de want to Mas eu gosto de escrever want to Porque é a forma que você vai ver na linguagem escrita E aí você já associa Então não é que o to, ele não é pronunciado Ó, já tão falando present cantinas Todo mundo acertando Present cantinas Não é que o to, ele não é pronunciado É porque quando você junta Wanna, ele já é a junção do want to Então ou você fala I don't want to leave her now Ou então I don't wanna leave her now Você entende? Wanna, ele já pressupõe Ele já tá ali entendendo Que a contração é a forma juntinha Do want com o to Ok? Deixa eu só ver aqui O que a gente falou comigo Então Ó, a galera tá acertando todo mundo Então o to é só porque ele tá nessa forma contraída E sim, vocês acertaram É o present cantinas Então quando a gente usa essa estrutura De fazer o verbo be And, is, are Com o verbo com ing A gente tá falando do presente contínuo Contínuo Que nada mais é do que em português O nosso ando Ando Indo Você está me perguntando Eu estou indo Eu estou comendo Vou colocar aqui até mais alguns exemplos Por exemplo I am eating Eu estou comendo I am eating Eu estou comendo She is studying Ela está estudando She is studying Tá vendo? O verbo be com ing Ele é esse tempo presente contínuo Que fala de coisas que a gente tá fazendo agora Então, ó You're asking me Então você está me perguntando Ask é perguntar Asking perguntando You're asking me Você está me perguntando O que você está me perguntando? Will my love grow? Esse will my love grow é O meu amor vai crescer? Você está perguntando se o meu amor crescerá Esse you're asking me Will my love grow? Então você está me perguntando Se o meu amor vai crescer Se o meu amor vai aumentar Ou seja Essa mulher aí Ela sabe que ela domina esse cara Que no caso é a história, né Dos Beatles Algum cara ali dos Beatles E mesmo assim Ela fica perguntando Ai, mas você vai me amar mais a cada dia? You're asking me Will my love grow? Pensa assim, ó Que essa estrutura aqui Ela é meio que uma estrutura de pergunta Ó Na afirmativa Ela seria isso aqui Que eu vou escrever pra você, ó My love will grow Mas em pergunta Deixa eu já escrever Ó Vou te mostrar My love will grow O meu amor vai crescer Essa é uma afirmativa O meu amor vai crescer Quando a gente tem uma estrutura como essa Usando um verbo modal Como é o verbo will Pra transformar em pergunta É só jogar esse verbo lá pro começo da frase Então ao invés de falar My love will grow A gente joga ali na frente desse my love E fica Will my love grow? O meu amor vai crescer? Então você fica perguntando pra mim Se o meu amor vai crescer O meu amor vai crescer? Então You're asking me Você está me perguntando Se o meu amor vai crescer E aí ele fala I don't know I don't know Eu não sei Lembra que o know Ele é saber ou conhecer? Quando você negativa Você fala Eu não sei Eu não conheço É I don't know Então You're asking me Will my love grow? I don't know I don't know Gente, esse é o trecho típico da música Quem conhece sabe Que é a parte mais gostosa Então ó You're asking me Toda vez que você estiver falando Alguma coisa que alguém está fazendo Que você está fazendo You are asking Você está perguntando I am eating Eu estou comendo She is studying Ela está estudando They are studying Eles estão estudando É o verbo be Mais um verbo com ing no final Pronto É esse ando Ando Indo do português Você está falando de algo Que está acontecendo No tempo presente Então essa mulher Ela está perguntando Meu amor vai crescer? Te expliquei aqui Essa estrutura Olha quanta coisa Tem aqui de gramática Nessa aula, né? De todos os níveis possíveis E aí ele fala Eu não sei Eu não sei Essa é a minha resposta Quando ela fica me perguntando Se o meu amor vai crescer E aí Então ó Eu não sei Eu não sei E aí ele fala You stick around now Esse stick around É uma expressão de tipo assim Cola junto comigo Fica junto comigo Agora Então você Gruda em mim agora Fica junto comigo agora It may show Talvez isso demonstre pra você Se o meu amor vai crescer ou não Talvez essa seja a resposta Que você busca Esse may Ele é um verbo modal também É uma categoria de verbos Um pouquinho diferente E ele significa Um talvez Então isso talvez mostre Ou isso vai mostrar Talvez Enfim Então ó Você está me perguntando Se o meu amor vai crescer Eu não sei Eu não sei Então gruda em mim Cola em mim Stick around Cola em mim Fica perto de mim Que você vai conseguir saber Isso vai ser demonstrado Eu não sei Eu não sei Tá bom Então olha aqui Olha Você está me perguntando Se o meu amor vai crescer Eu não sei Eu não sei Me acompanha de perto Fica perto de mim E você vai ver Isso vai ser mostrado Esse It may show Ai você talvez vai ver Isso talvez vai ser mostrado Você talvez vai ver Porque eu não sei Eu não sei Olha só aqui Esse trecho Vamos escutar Deixa eu colocar aqui Play Ó Viu só? Então ó Você está me perguntando Meu amor vai crescer? Eu não sei Eu não sei You stick around Olha aí o vocabulário Você cola aqui comigo Fica junto comigo Que talvez você vai ver Talvez você vai conseguir enxergar Eu não sei Eu não sei Então ó A gente conseguiu ver A estrutura de Present perfect Não Present continuous Olha que tinha doido aqui Presente contínuo aqui A gente viu que isso aqui Na verdade É uma estrutura escondida De pergunta Porque a gente jogou O verbo modal lá Para o começo da frase A gente viu mais uma expressão Que é o I don't know Eu não sei Outra expressão Que é o Stick around Que é esse Cola junto comigo E esse It may Que é talvez Show Talvez mostre Talvez demonstre Ok Aí ele continua Something in the way She knows De novo Something É alguma coisa In the way No jeito Então alguma coisa No jeito que Ela sabe das coisas No saber dela Something in the way She knows Alguma coisa No seu jeito de saber Então alguma coisa No seu jeito de saber Que mexe comigo né And all I have To do Is think of her Então alguma coisa No seu jeito de saber Tipo ele tá nesse contexto De falar de coisas Que mexem com ele Que ela faz Que mexem com ele E ele fala E tudo que eu tenho Que fazer All I have To do Esse have Pensar sobre ela All I have To do Is think of her Isso é bem legal É uma outra frase útil Pra você memorizar All I have To do Ou I have To do Eu tenho que fazer I have To do My homework Eu tenho que fazer Minha lição de casa I have To cook Eu tenho Que cozinhar I have To study English Eu tenho Que estudar Inglês Tudo que eu tenho Pra fazer All I have To do Is think of her Tudo que eu tenho Pra fazer É pensar Sobre ela E ele fala De novo Olha só Espera aí Vai lá Alguma coisa No jeito dela De saber Enfim Parou Então ó Something in the way She knows And all I have To do Is think of her Então alguma coisa De especial No jeito dela Pensar sobre as coisas E tudo que me resta Fazer É pensar Sobre ela Como é que tá sendo Pra você até agora Deixa eu ler Esses comentários Gente I have to cook Again Sim Eu tenho que cozinhar Maybe É verdade Talvez Alice Tomando muito A Vitória falando Tô chorando Vendo clipe Poderia ser Think about Sim Você pode falar I'm thinking about you Você pode usar também Tá Geralmente a gente não tem Só uma preposição Pra usar com algum verbo Específico Então você pode Sim Aquela música que eu cantei Da Katy Perry Queria ter ouvido Essa música antes Pra acompanhar Ah mas agora No final A gente vai escutar Tudo junto Isso mesmo Will indica futuro Ok Então por exemplo Quando a gente falou ali Aquela frase Deixa eu mostrar Pra vocês de novo Will my love grow O meu amor vai crescer Ela tá perguntando Se no futuro Esse amor vai crescer Will Ele é uma indicativa De futuro Tá bom Aí vamos continuar aqui Olha Something in the things She shows me Olha aqui ó She shows me 2 CH aqui Pra você treinar a sua pronúncia Então alguma coisa Nas coisas Que ela me mostra Tá vendo Algo naquilo Que ela me mostra Então alguma coisa Tem alguma coisa de especial In the things Nas coisas She shows me Que é as coisas Que ela me mostra Então tem algo especial No jeito dela de se mexer No jeito dela de pensar No jeito que ela me mostra As coisas I don't wanna leave her now De novo I don't want to Eu não quero Lembra I don't want to cook I don't want to study Então eu não quero Abandonar Deixar ela Você sabe que eu acredito E quanto You know I believe And how Vamos terminar de escutar Esse trechinho Pra gente poder passar Essa música inteira E pausando E fazendo treino de pronúncia Nós vamos botar Aqui Agora Agora Vocês viram só Gente Que demais Espero muito Que o YouTube Não corte Então deixa eu mostrar Uma visão mais ampla Fala se vocês conseguem ler Mas aqui a gente consegue Ver uma comparação Bem legal Deixa eu tirar aqui O comentário Ó Prontinho Deixa eu tirar aqui O banner também Pra ficar bem claro Vocês conseguem ler? Ó Something in the way She knows Alguma coisa No jeito que ela anda Something in her smile Somewhere in her smile Algum lugar No seu sorriso Something in the way She knows Alguma coisa No jeito dela De saber Something in the things She shows me Alguma coisa Nas coisas que ela me mostra Tá vendo? Por isso que a música chama Something Que é alguma coisa É esse que Que ele quer entender Que ela tem Que faz com que ele fique Apaixonado Com que realmente Ele não consiga pensar Sobre outra pessoa Com que ele não queira Nenhum outro amor Lembra I don't need No other lover Que eu não preciso De nenhum outro amor Que que é esse que? Esse alguma coisa Esse something que ela tem Que faz com que ele não consiga Se desvincular Que ele fique pensando Tudo que só sobra Pra ele fazer É pensar sobre ela Vocês percebem Que quando a gente estuda A música em inglês A gente tem uma compreensão Muito mais ampla Sobre o que o autor Ou o cantor Dessa música Tava querendo expressar Sabe? É muito mais do que Só alguma coisa É alguma coisa Em alguém que ele ama muito E que ele sabe Que ali ó Ele sabe que é claro Pra essa pessoa Que ele ama ela Ele sabe que é claro Porque o jeito que ela sorri Mostra que ela sabe Que ele ama muito ela Mas ele nem liga Porque tudo que resta Pra ele fazer É pensar sobre ela Então olha como é legal Quando a gente consegue Entender né Os contextos A gente além de conseguir Praticar o inglês E ver um monte de estrutura A gente desfruta assim De uma outra visão Sobre a música Olha que A Gi se empolga muito Eu sou a Bi hein gente Aqui Bi Meu filho de nove anos Tá amando Ai adorei Só vocês Se não me fazerem gostar Dos Beatles Mudaram minha versão Gente eu amo os Beatles Então vamos lá Vamos tentar cantar Essa música inteira Eu vou descendo Pra vocês a letra E a gente vai cantando juntos Antes só um review Vamos só revisar Aqui o que a gente viu De estrutura Pra você ver Se você anotou bem No seu caderno Então primeira coisa A gente falou desse Some Esse some Sempre traz a ideia De algum Então something Alguma coisa Somewhere Algum lugar Então foi uma coisa De vocabulário A gente também lembrou Em relação A conjugação verbal Que depois de He cheat A gente coloca um S No final dos verbos Então foi uma coisa Bem legal A gente viu esse aqui Do like no other Como nenhum outro Que é uma estrutura fixa Que você pode memorizar Tô passando rapidinho Porque é só uma review A gente já foi explicando Durante a aula O lover Que é o amante O amor Inclusive Se você tá gostando Dessa aula Não esquece de tirar print Pra depois postar nos stories E marcar a gente Convidar os amigos Enfim E também já me conta Nos comentários Se você tá com a nossa listinha Com o nosso calendário De abril Sabendo toda a programação Porque segunda que vem Tem mais live Todas as segundas Às oito e meia Tem aulão das gêmeas Aqui, tá bom? Com conteúdos bem legais Pra gente aprender De forma descontraída Bom, continuando A gente viu A gente viu desse Woos me Que é me encanta Essa estrutura fixa Do I don't want to Que eu não quero Eu não quero I don't want to eat I don't want to work I don't want to cook Eu não quero comer Enfim, cozinhar A gente viu desse Believe Que é acreditar Do know Que é o saber Você sabe Que eu acredito E quanto A gente viu do somewhere Como eu já falei O I don't need Que é uma outra estrutura legal Que é o não precisar E não só não querer Como não precisar A gente viu aqui E relembrou a estrutura Do presente contínuo Que a gente usa Pra falar de coisas Que estão acontecendo agora You are asking A gente viu do will Que a gente usa Pra falar de futuro E a gente viu Como é que seria Uma afirmativa My love will grow O meu amor Ele vai crescer E como é que seria Uma pergunta Que é só jogar o will Na frente Will my love grow Meu amor vai crescer Que a gente usa Pra fazer perguntinhas De futuro A gente viu Essa estrutura aqui Do I don't know Que é eu não sei I don't know Do stick around Que é ficar aqui por perto Do make Que é o talvez Ah, talvez Você veja Talvez eu consiga demonstrar Se meu amor vai crescer ou não A gente também falou do All I have to do Tudo que eu tenho pra fazer É pensar sobre ela E a gente falou do I have to Que é o tenho o que, né I have to study Eu tenho que estudar I have to work Eu tenho que trabalhar E depois a gente foi E relembrou do I don't want to Eu não quero Abandonar ela agora Eu acredito Você sabe que eu acredito E quando Então só esse resumozinho Pra você ver tudo Que a gente aprendeu E agora bora escutar Essa música inteira Do começo ao fim Ok? Vamos lá Tô colocando aqui Desde o começo Ah, e outra coisa também Que perguntaram muito Gente I don't need No other lover Perguntaram Que eu falei Teacher, mas eu posso falar Eu tenho que falar esse No aí no meio I don't need No other lover Então você poderia Tirar o no Só que daí você colocaria I don't need Another lover Tá? Esse other Viraria another Então você falaria assim Deixa eu colocar só um banner Aqui pra explicar I don't need Another Lover Beleza? Você poderia colocar assim I don't need Another lover Eu não preciso De nenhum Outro amor Ou então No other lover Esse no Pra reforçar Tá? Você escolhe Só pra deixar isso claro Que eu tava vendo aqui Nas dúvidas Que tinham mandado Ok? Ai, olha só Vigi, vocês viram nossos vídeos Meu e da Verônica Vi antes de entrar na live Menina Estudar com vocês Sempre é mais fácil Quem gosta de inglês Com música? Ó, a Giovana Colaborando aqui O G não é É mudo Em frame Mas muita gente Pronuncia suavemente Foco não é no G Exatamente Tem Tem um Gzinho no fundo Mas você não foca demais Thing Beleza? Ai, aprendendo muito Você é ótima Que bom Gente, o May Ele é um talvez? Sim, pode ser um talvez Ele indica uma possibilidade Talvez demonstre Talvez você perceba Meu amor Se você Stick around Se você ficar pertinho de mim Vamos ver agora tudo E tenta ir cantando comigo Que a música Ela é bem devagarzinha E eu vou colocando também A letra aqui na tela Então bora lá Ó Vamos lá Já Olha como você já entende mais Você vê a estrutura Ela não canta Eu quero abandonar Você sabe que eu acredito E quanto Em algum lugar De sonriso dela Ela sabe Que eu não preciso De nenhum outro amor Alguma coisa no estilo dela Me mostra Alguma coisa Que eu não quero Abandonar ela agora Você sabe que eu acredito E quanto Espera aí Você está me perguntando Quando meu amor Quero Eu não sei Eu não sei Eu não sei Eu não sei Se você está me perguntando Agora em meu show Eu não sei Eu não sei Eu não sei Deixa eu virar o rostinho aqui Vamos lá Lembra desse She knows Something in the way She knows Alguma coisa no jeito dela De saber And all I have to do Is think of her I have to Lembra? Something in the sense She shows me Alguma coisa nas coisas Que ela me mostra I don't wanna leave her now You know I believe in how Vocês viram só gente Deixa eu ver os comentários Olha só Parece besteira Mas numa música assim Curtinha Que tem uma letra simples Que ele canta devagar Você conseguiu ver Um monte de coisa De grammar Lembrar do S Do tempo verbal Conseguiu ver expressão Conseguiu ver um monte de coisa E assim Rapidinho Só de ter estudado uma música E de quebra Talvez tenha conhecido Uma banda Que assim Já não é mais banda Mas que é um marco E que você pode gostar bastante Ah consegui A Alice conseguiu Que bom A Alice eu fico super feliz Vocês gostaram? Quem gostou coloca Vou Coloca assim Hashtag Vou estar na próxima Gente eu tô meio acanhada Aqui né Que não tô meio ambiente Vocês gostaram? E vocês gostaram também disso? Awesome Olha só A Gabriele falou Amei Grammar school Sim a gramática é super legal Quando você vê de um jeito leve Ótima música Pra praticar inglês Quero todo mundo Escutando essa música Durante a semana Sério mesmo Reparando em todos Esses detalhes De estrutura De vocabulário De gramática Que eu falei Ai olha aqui Coloca aí Hashtag Vou estar na próxima Ih coloquei Cliquei errado Hashtag Vou estar na próxima Se você vai Tá na próxima Tá Que vai ser um aulão Com filmes e séries Com trecho de Acho que é Anne with an E Ah não Love is blind Com trecho de Love is blind Sabe aquela série do Netflix Se você não assistiu ainda Corre assistir Que é super legal É um experimento Pra ver se as pessoas Conseguem se apaixonar Sem se conhecer E render o casamento Enfim Amei demais a música e aula Preciso voltar a estudar inglês Deixa eu ver Deixa eu selecionar Quero mais Beatles Adorei Já até baixei no Spotify Adorei Vou estar na próxima Sim Vocês podem sugerir músicas Para as próximas vezes Também Adorei Ai gente Eu fico super feliz De verdade Não esquece de dar um like Nesse vídeo De compartilhar com todo mundo E na próxima aula Meta 400 pessoas Tá A gente sempre tem que tentar Bater a meta De ter mais gente Do que na live anterior Quando veremos Imagine Tem que ter né John Lennon aqui Imagine all the people E na próxima tem violão Consegui Ai que demais gente Aprendi até a gostar mais Dos Beatles Agora eu vou estudar No Vinglish Canso nunca Ai que bom gente Tem gente pedindo Dance monkey Dance monkey Dance monkey Dance monkey Enfim Adorei Tá bom Aprendi até a gostar mais Dos Beatles Então é isso aí gente Espero muito que vocês tenham gostado Não esqueçam de printar Tá bom Tirar um print Colocar nos stories Convidar todo mundo E também peguem lá No nosso insta Tem um destaque E o destaque Ele se chama Deixa eu achar Ele se chama Aulões É um destaque Chamado Aulões E nesse destaque Aulões A gente colocou O calendário todo De abril Pra vocês Tá vendo Eu não sei se dá pra ver O calendário de abril Então não deixa de ver Esse calendário de abril Sério mesmo Porque aí você consegue acompanhar Tem aqui Inglês com filmes e séries Depois tem um treino de reading Guiado pra gente ler juntos Vai ter treino de speaking Com diálogo De uma conversa Sobre rotina Então esse mês de abril Tá super bom Então não se esquece Tá bom Por favor De ficar com a gente Se você não é inscrito Aqui no canal Ainda se inscreve Ajuda a gente a crescer A gente tá querendo Cada vez mais focar No YouTube Pra fazer esse YouTube crescer Tá bom Olha aqui Amei Muito mais leve Aprender assim Não é super gostoso Porque a gente já enche vocês De vídeo de gramática De mil vídeos de expressões Então é legal Quando a gente tem mais tempo Pra interagir Conseguir Os conteúdos mais diferentes E gente A gente adora Essas interações mais longas Só quem participa ao vivo Sabe como é gostosa A energia do ao vivo Sabe Ó, vamos todos juntos É isso mesmo Só quando a gente É Tá ao vivo A gente sabe como a energia Da ao vivo é gostosa Como conseguir colocar no chat Agora vocês podem ter Os momentos de fama, né Ó, a Gabi vai ter Um momento de fama agora Que aparecendo aqui Na telinha pra todo mundo Vocês gostaram Desse momento de fama Então É É muito legal Muito legal mesmo A gente consegue passar Os nossos valores E de novo Se pra você foi difícil Se você não conseguiu Entender muito bem Ostra Feliz Não faz pérola E mais ainda do que essa Quem conhece aquela que é a frase da vida Que eu quero até tatuar Work until it works Trabalha até dar certo Não tem a menor chance De você não aprender inglês Se você se predispor E confiar Que você não vai desistir Até você de fato aprender Work until it works Trabalha até dar certo Tá bom Ostra Feliz Não faz pérola E você tem toda a nossa ajuda Se achou que foi difícil Achou que foi fácil Não deixa de aplicar Aqui é a hashtag Aprende e aplica Tá Você que é gêmeo Gêmea novata Quem não sabe dessas frases todas Eu e a Gi Nós somos as rainhas das frases Tá A gente tem uma frase Pra resumir cada princípio de vida A gente passa isso pra todo mundo Aqui a gente é uma grande família De gêmeos e gêmeas E a gente sempre fala isso Work until it works Trabalha até dar certo A gente vai te ajudar Ostra Feliz Não faz pérola E também aprende e aplica Fica a semana inteira Escutando essa música Assiste essa live de novo Pega as anotações que você fez De todos os comentários Que eu fiz aqui E não deixa De estudar Olha a Tamiris Melhor investimento da vida Vim em inglês A Thaísa Depois que eu conheci vocês No inglês Alavancou Ai que demais Gente Fico super feliz Olha a Verônica Na vida já sempre ficou Como se fossem minhas amigas Por conta do Destrave É muito isso gente Quem participa do Destrave Seu inglês Vira uma grande família Uma família de gente Que quer crescer junto Beleza? Como que é a frase? Vão contando aí gente Galera das gêmeas Quem já é gêmeo Gêmea raiz Conta quais são as frases Contem as frases todas Nossas Work until it works Aprende e aplica Ostra Feliz Não faz pérola Resultados diferentes Só vem com atitudes diferentes Enfim Tá bom? Se ajudem aí vocês Fico super feliz De verdade Semana que vem Oito e meia A gente tem um encontro Ao vivo de novo Pra ter esse momento Super gostoso Eu prometo que eu vou ficar Mais desinibida Tá gente? É que aqui O que eu falei Eu não tô no meio ambiente Olha o que eu ganhei Deixa eu mostrar pra vocês Tem a mandita Só pra mostrar Que eu tô numa sacolinha Aqui do lado Tô com a bolsinha do Bingo Acho que eu vim trazer Meu computador Pra esse ambiente Que não é meu Vim com a bolsinha Do Bingo Trouxe caderninho Porque é assim né Meu povo A gente veio Enfim aqui ó Caderninho Porque eu vim aqui Da live Só porque a internet Era boa aqui Don't be afraid Of making mistakes That's how you learn É outra frase Que a gente fala muito Não tenha medo de errar É assim que você aprende Ostra feliz Não faz pérola Quer ver? Resultados diferentes Só vem com atitudes diferentes Deixa eu achar mais O que determina Se o seu sucesso É o seu empenho Hashtag Vou ser fluente Eu adoro gente Porque a nossa galera Da Gênes Conhece tudo isso A gente é uma baita família Tá bom? Conhecimento emancipador Work until it works É isso aí gente Um super beijo Imagina o assambulhar os pés Vocês estão arrasando Nas frases Várias frases incríveis Ai é muito legal A família que a gente forma Essa aqui é a frase Work until it works A gente se vê na próxima Gente Um super beijo Estudem bastante Coloquem em frente Nos stories Que eu quero ver E chamem todo mundo Pra gente fazer bombar a próxima E comentem depois Pra gente no direct Ali ou aqui nos comentários O que vocês acharam Desse novo formato Todo TV aqui Com mais interação Um beijinho A gente ama muito vocês Gente Uma família linda Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau